Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar uma Action no Photoshop. Bom, pra quem não sabe o que é Action, Action é um pequeno arquivo que você pode instalar no Photoshop e que ele vai automatizar aí alguns efeitos pra você. Por exemplo, a gente tem um painel de Action aqui no Photoshop e a gente vai ter que abrir ele pra instalar a Action. Então a gente vai entrar aqui em Window, Actions e agora eu vou mostrar pra vocês o que é uma Action pra quem não sabe, né? Antes de mostrar pra vocês como que se instala uma Action. Bom, aqui você já vai ter um conjunto de Actions dentro do seu Photoshop pra diversos tipos de efeito. Esses efeitos que a gente faz seguindo o tutorial, por exemplo, a gente pode criar uma Action desse efeito e aí depois quando a gente quiser aplicar, a gente vai fazer só isso aqui. A gente entra no painel de Action, escolhe um desses efeitos, é que eu tenho aqui pra deixar a foto em sépia. Aí eu cliquei aqui nesse efeito e aí eu clico nesse botãozinho aqui que parece um botão de Play. A hora que eu clicar aqui, o Photoshop vai começar. Olha lá, ele já terminou de aplicar o efeito. Vocês viram, eu só precisei clicar aqui no Play e o Photoshop fez o restante do trabalho pra mim. E aí é só eu salvar a imagem e exportar do jeito que eu quiser. Então as Actions, elas funcionam pra isso, pra automatizar todo aquele processo que a gente faz manualmente aqui dentro do Photoshop. E como que a gente instala uma Action no Photoshop? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar esse painel de Actions aqui. A gente vem aqui no Window, Actions. E aí a gente clica aqui, nesse botãozinho aqui do lado do painel. E aí a gente vai escolher essa opção aqui, Load Actions. Aí a hora que a gente escolher isso aqui, a gente vai escolher a pasta onde está a nossa Action. E aí é só eu clicar aqui na Action que eu quero. Cliquei duas vezes aqui e a Action já apareceu aqui pra mim. Aí depois eu só seleciono a Action e clico aqui no botãozinho de Play. Pra aplicar a minha Action. Uma coisa que pode acontecer, se vocês fizerem esse processo e a Action não aparecer, pode ser que ela tenha sido feita por uma versão mais nova do Photoshop. Por exemplo, eu estou usando aqui o Photoshop CS6. Se essa Action fosse feita pro Photoshop CC 2014 ou CC 2015, ela não apareceria aqui. Mas se você está utilizando uma versão atual do Photoshop, por exemplo, você está usando o Photoshop CC 2015, você consegue instalar uma Action do Photoshop CS6, por exemplo. Outra coisa que pode acontecer, a Action não funcionar corretamente. Por que que isso acontece? Eu estou usando o Photoshop em inglês. A maioria das Actions que você encontra aí na internet, elas foram feitas em versões do Photoshop em inglês. Então, quando você roda uma Action, se eu clicar aqui nesse botãozinho, vocês vão ver tudo que a Action faz na sua imagem. Então, você tem todos os comandos aqui que a gente encontra no Photoshop. Só que esses comandos, como vocês podem ver, eles estão em inglês. Então, quando a Action vai correndo, ela vai buscar esses comandos em inglês dentro do seu Photoshop. E se o seu Photoshop estiver em português, ele vai dar um erro, porque ele não vai encontrar o comando correto. Então, quando vocês baixarem uma Action, é bom que vocês vejam isso antes. Qual a versão que a Action foi feita, a versão do Photoshop, e se a Action está em inglês ou em português. Se você estiver utilizando uma versão atual do Photoshop, você não precisa se preocupar com essa parte da versão. Mas é bom dar uma olhada se a Action foi feita em inglês ou em português, para vocês não terem nenhum tipo de erro aí quando vocês forem rodar o efeito em cima da imagem de vocês. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau, tchau.